Pra quem é da lida O calor das brasas A égua com cria relincha no potreiro O pago alta na soga é ligeiro e madreiro E aqui no galpão busco por parceiro É bem assim a vida do campeiro Nasce bem gaúcho aqui na fronteira Devotei bombaixa honrando a bandeira O campo é meu mundo, amo esse rincão Meu rio grande do sul, terra de tradição Nasce bem gaúcho aqui na fronteira Devotei bombaixa honrando a bandeira O campo é meu mundo, amo esse rincão Meu rio grande do sul, terra de tradição O campo é meu mundo, amo esse rincão Pra quem é da lida não importa o tempo É nos dias de chuva que se trança os tentos Temporal no campo a coisa fica brava Hoje é na volta das casas no calor das brasas A égua com cria relincha no potreiro O pago alta na soga é ligeiro e madreiro E aqui no galpão busco por parceiro É bem assim a vida do campeiro Nasce bem gaúcho aqui na fronteira Devotei bombaixa honrando a bandeira O campo é meu mundo, amo esse rincão Meu rio grande do sul, terra de tradição Nasce bem gaúcho aqui na fronteira Devotei bombaixa honrando a bandeira O campo é meu mundo, amo esse rincão Meu rio grande do sul, terra de tradição Amém? 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 Amém?